Então, essa etapa da Espocacer, da etapa campeões da Espocacer, ela é uma das etapas do concurso da Federação do Cerrado Mineiro. Então, os campeões aqui da Espocacer vão para o prêmio do Cerrado Mineiro concorrer para ganhar ele lá também. Para nós tem uma importância muito grande aqui na cooperativa. E qual? Então, os produtores da Espocacer, cooperados, eles enviam as amostras dos cafés, a gente faz a seleção, os provadores bebem e escolhem os 10 melhores cafés em cada categoria. Então, a gente mudou a imagem da Espocacer, mostrando a nossa nova filosofia de produzir cafés com qualidade e também com muita sustentabilidade. Obrigado. Hoje nós estamos iniciando a jornada aqui de 6 eventos das etapas cooperativas que depois encerra com a etapa regional no prêmio Cerrado Mineiro. A Espocacer abre essas etapas. Foram 500 amostras recebidas em 3 categorias. A Espocacer foi a que participou com o maior número de amostras. Então, aqui hoje nós vamos eleger os 3 melhores cafés de cada categoria, campeões da Espocacer. O primeiro lugar de cada categoria já tem a sua vaga garantida na etapa regional do prêmio Cerrado Mineiro. E os demais, após finalizar todas as etapas cooperativas, tem o ranqueamento regional, onde nós classificamos os 60 melhores cafés para concorrer ao melhor café da região. O evento é uma expectativa muito positiva, porque a Espocacer é a que mais envia amostras. Portanto, nós estamos falando da etapa que é a mais concorrida de todas as etapas do prêmio Cerrado Mineiro. Então, de certa forma, a gente vai ter muita emoção aqui hoje, os confectores, na expectativa de quem vai ser o grande campeão. Obrigado.